What's going on? What's going on? Vamos embora, gente! Vamos abrir isso um pouquinho aí! Boa, gente! Vamos embora, gente! Olha a Grande Rosa! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Juntando a família, reunindo raízes, né? Porque isso é muito importante, manter as raízes da família, né? São quantas famílias? Aqui são duas famílias, família Brandão e Cavalcante, que na verdade é uma só, porque a Brandão, antes de ser Brandão, foi Cavalcante mais em cima. E o negócio pegou? Pegou, pegou, rapaz! A nossa árvore já está em cerca de 700 pessoas. E eu estou aqui no meio? Está no meio do evento, é isso aí! Diferente, né? Nada! A família Brandão é uma família muito grande. Você esperava que ia acontecer desse jeito, reunir todo mundo sem se conhecer? Nada, nada, nada! Tem gente aqui que a gente nunca nem viu, e está se conhecendo todo mundo. Se virou mesmo, né? Claro! Seu nome? Edilson! Obrigado! Você mora onde? Moro em Nova Cidade! Isso aí! Obrigado pelo carinho! Obrigado também! É isso aí, galera! Tem grupo no Facebook, né? Depois vocês vão me colocar lá! Pode botar! Vamos lá, tchau! Oi, tudo bem? Tudo! Está gostando de ver esse monte de gente? Estou! Pois é! Você vai dançar aí com o Caipira? Vai dançar com a dele? Vai! Essa aqui é que é a falante! Vou! É tudo bem? Sim! Essa aqui é a sobrinha também! A família é muito grande, né? É uma família muito grande mesmo e muito especial! Isso aí! E você é a? Vígia! Você é a? Vinícius! Você é o Vinícius? Sou o Vinícius! Olha ali pra TV ali, Vinícius! Você é a? É isso aí! É muita alegria, né? Ah! Demais! Vinícius! Esse negócio é muito interessante! Olha a galera que está assistindo ao AmazonSat! Eles se encontraram pelo Facebook! Muitos não se conhecem! Pegaram a raiz da família, a árvore! Certo? Da família todinha! E nós vamos curtir essa noite assim! Vai ser pauleira, né? É! E aqui nós estamos encontrando o restante, né? Aqui, cada encontro é uma novidade, é uma alegria! O coração é grande! O coração da família é bem grande! O seu nome é? Daniele Brandão! Obrigado! Sou Suzana Brandão! Mas menina, como é que vai ser esse negócio? Que eu estou perdida aqui! Vai ser um arraial! Um grande arraial! Uma grande festa! Um grande evento! Porque Brandão é isso! É alegria! É fartura! Como pode ver, a nossa mesa de golozeima está ficando cada vez mais farta! Eles ficaram muito ansiosos com esse momento? Com certeza! Até porque, assim, a família sabe que é grande! Mas não tinha oportunidade de estar se encontrando no momento de festa! Quem teve a ideia de alugar o clube e fazer esse agito? O Mário Célio é o organizador, é o mentor do evento! E a gente tem uma comissão, né? No qual são dez pessoas e eu faço parte da comissão também! E a gente idealizou o evento e a família abraçou a ideia! E hoje a gente está aqui conquistando e realizando o evento! Obrigado! Daqui a pouco nós vamos mostrar a festança! Com certeza! A quadrilha Brandão na Roça vai sair improvisada, vai ter! E a gente está aí para se divertir! É isso aí! Obrigado! O Adão, bem-vindo! Obrigado! Tchau, Tchau! Amém. Você olha para todo mundo e não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Mas já sabe que é família. E sabe que é família. Essa é a melhor emoção que você pode sentir. É. Certo? É forte, é. É forte, muito forte. Você nem imagina quanto é forte. E depois todo mundo se vê na televisão, aí é que a coisa pega. Pois é, né? Obrigado pelo carinho. Tá, obrigada a você também. Todos que eles criaram um grupo da família. Foi, criaram um grupo da família. Nossa, eu tô com moral, não tô não? Tá, com toda moral, né? Se você já tá pensando... E eu vou ficar mais famoso, hein? Claro, a família Brandão e Cavalcante, claro que você vai ficar mais famosa. Seu nome é? Graça. Obrigado, obrigado. Eu moro em Boa Vista, eu vim para esse... De Boa Vista? Você quer me ver lá no AmazonSat? Pois é. Você já pensou? Pois é, né? Obrigado. Nada, obrigada a você também por estar presente aqui com a gente. Obrigado. Você é Brandão! Ah, você é Brandão ou Cavalcante? Figueiredo. Meu Deus, mas tá no meio, né? Tô, mas é da família Cavalcante. Seu nome é? Ráuria. Me explica como você entende essa confusão bonita. Olha, é difícil de explicar, mas a família é grande. Quer dizer, um conversa com o outro, não tem esse negócio de frescura, não. Vamos ali, tirar uma foto ali. Olha, tira aí, menina. Tira uma foto. Tira a foto. Tira a foto. É. Nós queremos aparecer. Menina, eu tô surpreso com esse negócio, Carminha. Mas é muita felicidade, tio Adão. Nossa Senhora, meu. Não é? Eu vou ficar de cabeça branca. Não fique, fique mais jovens, porque, olha, nós estamos muito felizes aqui. É uma alegria muito grande. Nós estamos reencontrando familiares que a gente não via há 10, 20 anos. Isso é muito importante. E que nem sabia que existia. Alguns a gente não conhecia. A gente tá conhecendo hoje. Mas é uma emoção. Eu tô, assim, meio que com choro aqui, mas sorrindo muito, né? Porque é uma bênção, né? A gente tem que agradecer a Deus esse momento. E é meu aniversário hoje, não é um... Ô, tio Adão, perdi, Carminha. Ganhei um beijo de aniversário. Valeu, galera. Feliz aniversário. Eu no meio da família Brandão e Cavalcante. Exatamente. Deus te abençoe, te faça feliz. Galera, é muito louco. Alguém já pensou em fazer isso, gente? E o senhor? E o senhor tá nessa família enorme também? Ali, ó. Rapaz, eu menti nessa família, olha. É. O negócio ficou bonito. Foi doze? Doze. 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 E hoje encontraram todos, né? Ainda vem por aí alguém. Seu nome? Aú. Obrigado, obrigado. E depois que aconteceu tudo isso, o que você achou quando apareceu todo mundo no Facebook fazendo esse agito? Conta aqui pro tiozinho. Legal, né? Não é diferente? Bem diferente, peraí. Já viu muita pessoa que você não conhecia? Sim. E como o coração reage na hora que você vê, sabendo que é parente e não conhecia? Bem forte. Bem forte. Seu nome? Laysa. Por que você tá aprontando? Eu tenho aniversário no dia dezenove, tchau, não, antes e ontem. É, você fez dia dezenove, eu faço hoje, tudo bem? Parabéns. É. Vai, fala, continua tão ruim. Tá gostando mesmo? Tô. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Seu nome? Vinícius. Coloca na televisão, Patrícia. Eu não posso perder, senão eu vou apanhar se você não botar o aniversário do Vinícius. Pra mim? Pra você, pra gente. Gente, é meu bolo de aniversário, é um arraial junino. Quero agradecer a família Brandão, a família Cavalcante. Tô super emocionado. Nem vocês poderiam imaginar que eu passaria meu aniversário desse jeito. Também estive lá no encontro do Pará, mas a galera não marcou presença, mas eu fui. E eu tô aqui, obrigado pelo presente. Acho que agradecemos a presença, tá? E a festa tá muito bonita, com toda a família reunida, muita gente não se conhecia, tá conhecendo. É bolo de macaxeira. É bolo de macaxeira. Música Muito diferente. Eu nunca vi algo igual assim no meu programa de televisão. Juntar a família toda pro Facebook. Pois é, né, rapaz? O Mário teve essa ideia, de repente começou a pesquisar daqui, pesquisar daqui lá. Aí foi dando isso aí, ainda não tá nem a metade aqui. Como é que eu vou fazer com tanta gente? Mas não vai entrevistar todo mundo, mas pelo menos eu mostro, né? Então, eu sou Cavalcante, né? É? Sou Cavalcante. E conhecer os Brandão? É família também, porque adoro... Não, não, os Brandão já faz parte da família já lá atrás, né? Lá atrás? Lá atrás já. Aí juntou os Brandão com os Cavalcante e tá rolando. Ainda vem Queiroz, ainda vem Sampaio. Meu Deus, o negócio... Por aí vai, já tá em mil e pouco. Mil e pouco? Já. Não dá pra conhecer todo mundo não, gente. Não vai ser só um pouquinho. Mas na hora do arraiar, nós vamos pegar um negócio bonito, vamos mostrar a família quase toda, né? Com certeza. Você é o... Zé Cavalcante. Obrigado, Zé. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Um abraço. É muito legal. Muito. Muito gratificante, porque em março nós fizemos um encontro, em 20 dias foi montado o encontro e deu quase 150 pessoas. Conheci primas que eu nunca tinha visto. Primas. Foi assim, muito prazeroso. E tá sendo, porque a função é a gente conhecer cada vez mais. Hoje eu já conheci primas que eu não conhecia. Olha que legal, é muito interessante. E porque também vai redescobrindo a família, né? Porque um conta um caso, o outro conta o outro. E aumenta o relacionamento. Por exemplo, um mora na Cidade Nova, outro mora em Educandos, outro mora em Boa Vista. Quer dizer, é uma... É, nós temos um primo que mora em Fortaleza e ele já veio pra dois encontros. O nosso primeiro encontro foi num sítio de um primo nosso e o segundo foi lá no Tarsila do Amaral, que foi o pessoal da melhor idade. E ele participou dos dois. Hoje ele não pôde estar aqui. Mas vai ver na televisão? Vai, vai sim, vai ser. Vamos colocar na televisão e vai assistir tudinho lá, né? Vai, vai. E a senhora é a? Eu sou a Marisete. Obrigado, Marisete. Muito obrigada. Adorei te conhecer. Eu sou a família Brandão. Olha. Obrigado pelo carinho. Obrigada pra você. Tchau. Coisa top, né? Ai, é. Tá maravilhoso, olha. E aí ninguém sabe quem é quem, depois vai lá e descobre o nome, faz uma, faz outra, né? É, eu sou da família Brandão Dias. É? É, da Silva Dias, Brandão. Nossa senhora, não dá nem pra se perder, né? É, é verdade. A partir de agora não se perde mais. Não, não. E o seu nome é? O meu é Cristiane Brandão. Mora onde? Eu, na Redenção. Obrigado. Por nada. Que loucura, que coisa linda, né? Que legal, isso é muito bom ter toda a família aqui reunida, né? Geralmente a gente, a família quando se reúne é pra verificar um ou outro quando morre aqui. Nós estamos aqui simplesmente confraternizando com alegria. Quer dizer, dizem que já tá mais de mil pessoas aqui hoje. Deve ter o quê? Uma 150, 300? Aproximadamente mais de 250, 300 pessoas, né? Gente, é só família, cara. É muito legal, né? Que legal, muito bom. Que mensagem você manda pra eles? Bom, a mensagem que eu mando é que a família continue assim, crescendo e unida pra sempre. E quantos poderão ajudar o outro, aos pouquinhos, cada um sabendo o que pode fazer? Um é marceneiro, o outro é eletricista, o outro é pedreiro, o outro é advogado, o outro é contador, o outro é engenheiro, o outro faz isso, faz aquilo. Poxa vida, é... Bombou. Isso é o grande segredo da família, um pode ajudar o outro, né? Bom, rapaziada do NaFesta, infelizmente, a nossa participação neste grande evento da família Brandão e Cavalcante está chegando ao seu final. Quero agradecer a esta big família que convidou-me, comemorou o meu aniversário, que legal, foi muito bom. Este é o Amazon Sátia a cara e a voz da Amazônia. Obrigado por tudo e fique um pouquinho com a grande foto, com a grande imagem desta família. Já são 1.500 pessoas, todas no Facebook. Segura a onda. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O governo em ação fazendo mais pelo Amazonas. As chuvas voltaram. E voltou também a ameaça do Aedes aegypti, transmitindo não só dengue, como também chikungunya e zika. O governo do Amazonas está nas ruas lutando contra o mosquito. Mantenha pratos de vaso com areia. Limpe sua caixa d'água com sabão e a mantenha sempre tampada. Verifique lixos e entulhos que possam acumular água. Água parada não. Governo do Amazonas.